A burguesia vai se apropriando das lutas operárias e chegando até o que chamamos hoje de capitalismo verde. Cara, eu tenho chamado isso, vou repetir, eu tenho chamado isso de daltonismo da esquerda brasileira. Por que daltonismo? Porque são bandeiras verdes dos think tanks norte-americanos, do norte dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Nórdica. Esses partidos verdes, essas bandeiras verdes, são identificadas por certos esquerdistas brasileiros como bandeiras vermelhas, são daltônicos políticos. Eles enxergam essa bandeira verde tremulando, acreditam que é uma bandeira vermelha, daltônicos que são, e saem correndo atrás e divulgando. Conversas fiadas como esse ecossocialismo, tipicamente uma bandeira verde do norte global, um eco, blá, 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 que serve para iludir esquerdista brasileiro. Muito cuidado com a luta política mais radical. Muito cuidado.